Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, trí... Go! 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 Mais uma fila na mão, não dá pra mim. Baby! Não dá pra pra lá. Não dá pra pra lá. Come on, come on! Come on, come on! Come on! Uhu! 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 Baby! Yeah! 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 É ae! É ae! Ok, ok, ok! Viva e viva! Viva e viva! Viva e viva! Uhu! Bravo! Se inscreva no canal.